Bom dia, pessoal! Olha que maravilha, olha que visual! Nós estamos aqui num sítio próximo a Passo Fundo, bem próximo de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, oferecendo uma classe de três dias de corpos. Como seria você ter essa contribuição? Olha lá, os animais, os bovinos. Nós temos aqui um cachorro maravilhoso ao nosso lado, pato, cavalo, porco. E essa natureza incrível! Como seria você poder se permitir nutrir o seu corpo com total facilidade, alegria e glória? Te encontro na próxima classe. Um beijo no seu coração! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olá pessoal, olha que maravilha. Esse foi o ambiente onde nós fizemos a nossa classe de três dias de corpo. Olha que maravilha, que espetáculo. Nossa, essa foi uma das classes mais fortes que eu já ministrei. Fazer isso na natureza traz um sabor incrível, porque aí a gente permite que todos os seres que aqui se encontram na natureza possam colaborar nessa expansão. Uau, como pode melhorar ainda mais. Eu espero você na próxima. Um beijo. Olá, eu sou Laila Nasser, sou facilitadora de Axis Consciousness, Barros de Axis, Facelift, Processos Corporais, Classe Fundamento. E estou aqui hoje para compartilhar com você como foi fazer a classe de três dias de corpo com o Sereno, desse lugar incrível que passamos aí três dias para recebermos processos na natureza. Se tivesse uma só palavra para definir algo, bom, a escolha não está na definição, e sim receber mais. E desse lugar aqui hoje, de estar em contato com a natureza, com os animais, realmente a gente entrou em uma comunhão, uma comunhão totalmente diferente com algo que eu, pelo menos nesses cinco anos, trabalhando aí com ferramentas e processos, nunca havia percebido e reconhecido tão rápido e tão forte. Então foram muitas mágicas que aconteceram nesse processo. O Sereno é uma pessoa realmente muito incrível, de uma potência absurda, de um conhecimento, de dominar aquilo que ele vem fazendo há muito tempo. Eu sou imensamente grato, Sereno, por você e é por ele também que estou no Axis hoje, por um vídeo aí da minha mãe que viu dele e de todo esse processo. Então, para mim, foi uma realização ao quadrado, né? Estou entrando aqui na mata para contar para vocês que aqui teve um processo de cura, né? Muito forte, assim. Então, a mata continua por aqui, mas em especial nesse local foi onde a gente teve vivência, onde a gente restaurou a nossa comunhão com a Terra, onde a gente pode viver e realmente experienciar no nosso corpo algo totalmente diferente dessa realidade. E foi tão incrível perceber que cada corpo requeriu uma energia, onde a gente pode entrar em contato aqui com a energia dos elementais e realmente receber mais. Então, aqui desse lugar é o que eu quero que você possa receber também um pouco dessa energia e que se fizer sentido para você, vá buscar por uma classe. Mas eu, em especial, vim à procura dessa classe porque meu corpo gritava por processos corporais. E fazer com Sereno foi uma total diferença. E fazer na natureza foi uma total diferença. Sou grata, sou grata, sou grata à turma, que foi uma contribuição, às organizadoras, à casa, Sereno, gratidão. Oi, tchau!